O peso na balança, será que ele importa? Gente, eu vou abordar esse tema com vocês porque essa semana foi frequente. Normalmente vem um caso e depois vem outros parecidos, né? Vários pacientes chegaram essa semana felizes porque o peso da balança estava até menor, né? Ou mantendo ou o peso menor. Bom, mas aí vou examinando, tirando história e vendo que as coisas não estão fechando muito bem. Aí, quando a gente faz a bioimpedância, a gente vê que o peso ficou o mesmo. Mas foi músculo embora e gordura aumentou. Então, gente, o peso na balança não importa. Muitas vezes eu falo para os meus pacientes, nem fiquem pesando. Olhem o corpo, tá? Por quê? Um quilo de músculo é bem diferente de um quilo de gordura o seu tamanho. Bom, gente, então daí a importância de um segmento adequado e analisar ali corretamente a sua composição corporal. Porque se você perder o músculo, o metabolismo cai e aumenta a chance de você recuperar todo o peso perdido. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Compartilha com seus familiares e amigos. Obrigado. Obrigado.